E aí família, tudo verde com vocês? Gente, só lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pela OneFootable, o melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores, ida, vinda de jogadores, todos os campeonatos que o seu clube do coração está disputando, tudo em tempo real. Então gente, baixem agora mesmo, o link está aqui embaixo na descrição. É totalmente gratuito, tem pra Android e tem pra iOS, tá bom? Então é só baixar. Agora solta a vinheta, vamos para as informações do Palmeiras de hoje. Ontem eu não gravei pra vocês, mas hoje estou aqui pra fazer umas atualizações aí. Palmeiras tá com tudo aí em busca de alguém no mercado. Também vou trazer a informação aqui sobre as novidades que nós teremos no jogo de hoje e também aí sobre a estreia da grama, tá? Que agora já tem data. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Quando surge o alfivete imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar... Bom, gente, se você tá aqui no vídeo ainda e não é inscrito ainda, se inscreva. Bora chegar a 100k, 100 mil, tá bom? Então ajudem aí. Deixa aquele gostei se vocês gostaram do vídeo. E ativem o sininho da notificação que sempre que tem informações, eu trago informações pra vocês. E hoje também, gente, acabou o jogo do Palmeiras. Vocês corram aqui pro canal. Vocês sabem que tem pós-jogo aqui, tá bom? Então não esqueçam, acabou o jogo do Palmeiras. Espera aí uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. Volta aqui pro canal que a gente faz um pós-jogo aqui também. Beleza? Bora aí pras informações. Ontem eu acabei não gravando. Tá? Esse lado aqui ainda tô meio fofão. Mas a gente vai se ajeitando aos poucos, né? Eu queria começar falando aí sobre o gramado. Tá? A grama sintética do Palmeiras aí. Que já ganhou data de estreia. Vai ser no dia 16, gente. No jogo contra o Mirasol. Então, você que mora aí perto do Allianz, que vai ao jogo, vai ter a novidade aí do gramado novo. Estou ansiosa pra ver, como eu falei no penúltimo vídeo aí. Acho que o Palmeiras vai ganhar uma vantagezinha com isso. Tá bom? Então pode ser algo bom pro Palmeiras. Se eu não me engano, a implantação da grama no CT ainda não foi concluída. Eu não lembro. Eu esqueci de pesquisar isso pra falar pra vocês. Mas eu acho que lá no CT ainda está em andamento. Tá bom? Vou atualizar. Depois eu trago pra vocês aqui se está em andamento mesmo, se já foi concluído. Enfim, do Allianz Parque já ganhou data de estreia. Estamos ansiosos. E provavelmente quarta-feira, igual eu falei no último vídeo, o Palmeiras vai treinar já no Allianz. Pra sentir ali, né? Como vai ser a nova grama sintética aí. Beleza, gente? A segunda informação que eu quero trazer aqui pra vocês é um pouquinho sobre o jogo de hoje. Teremos algumas novidades. Teremos volta de alguns atletas. Tá bom? Então, as novidades seriam o quê? Ali do meio campo pra frente, tá bom? Porque as agas laterais ali atrás são os mesmos, tá bom? Então, não vai mudar. Mas ali no meio, gente, pelo que tudo indica, nós teremos o Zé Rafael e o Ramírez como titular. O Zé Rafael como titular. Alguns vão gostar, outros não, outros não. Inclusive ali na frente também, que eu vou citar agora. Alguns vão gostar e outros não. Eu gostei bastante do Zé Rafael ter entrado como segundo volante. Eu já tava quase descartando o Zé Rafael aí pra temporada de 2020. E o Luxemburgo achou uma posição pra ele ali que eu estou gostando. Não está comprometendo em nada, tá bom? E eu ainda gosto bastante do passo do Zé Rafael. Acho que ele tem uma passada bem longa. Então, eu acho que ali como segundo volante pode ajudar o Palmeiras aí quando nós tivermos alguns desfalques, né? Inclusive nós teremos a volta do Bruno Henrique. Eu falei de desfalque, mas nós teremos a volta do Bruno Henrique. Que com certeza não vai ser titular, com certeza. Mas o Bruno Henrique já está disponível. E quem sabe pra entrar no segundo tempo. Ou até mesmo já no próximo jogo. Tá, até quero ver agora o que o Luxemburgo vai fazer com tanto volante. Tem o Gabriel Menino. Que eu acho que o Luxemburgo deveria entrar no jogo hoje com o Gabriel Menino. Pra dar mais uma sequência pra ele. Mas ele vai optar pelo Zé Rafael. Um jogo aqui em Campinas. Do lado de casa, vocês sabem que eu moro em Hortolândia. Não poderia ir. Por quê? Porque é torcida única, né? O enterro do futebol é a torcida única. Tô pé da vida. Então, que eu não poderei estar nesse jogo. Não vou infiltrado. Não compactuo com esse tipo de atitude de infiltrado. Até porque se eu for também alguém conhecer. Ah, então é você que tem um canal lá no YouTube? Vixe! Não. Quero viver aí muitos anos ainda, né? Então, gente. Continua aqui. Deixa eu continuar falando aqui sobre a possível escalação do Palmeiras. E aí na frente entraria o William, Dudu e Luiz Adriano. Muita gente não vai gostar. Porque eu vi vocês pedindo muito o William como centroavante, né? Como nove. E o Luxemburgo vai colocar ele pelas pontas. Ele pelo um lado e o Dudu pelo outro. Eu entraria com o Wesley. Por quê, Cássio? O Wesley entrou no último jogo como titular. Não foi muito bem. Mas, gente. É um jovem que eu ainda acho que o Palmeiras vai acertar demais com esse cara. Ainda acho que ele vai ser o nosso ponta. O Palmeiras tá buscando alguns no mercado. Já vou falar sobre isso também. Mas eu acho que ali o Wesley poderia jogar ali ao lado do Dudu tranquilamente, tá bom? Tranquilamente. Até pra ter uma sequência, eu entraria com o Wesley. Deixaria o Luiz Adriano no banco e colocaria o William como nove, tá bom? Porque o William tá fazendo muitos gols aí nesse começo de temporada. E o Luiz Adriano precisa de uma sombra ali, porque o Luiz Adriano tá devagar, né? Então, eu entraria com o Wesley. Eu acho que alguns vão concordar comigo. Outros vão gostar do William pelas pontas. Enfim, vamos ver hoje o resultado em campo, né? Mas, então, basicamente, é esse o time do Palmeiras titular. Ainda teremos a volta do Vitor Hugo também. Agora que eu quero ver o que vão fazer com o Felipe Melo, tá? Lógico, Vitor Hugo provavelmente não vai entrar hoje. A não ser que, né? Sei lá, aconteça alguma coisa. Mas, enfim. Vitor Hugo não vai entrar hoje, mas já está disponível também, assim como o Bruno Henrique. Beleza? Então, só atualizando vocês sobre tudo isso mesmo. E agora vamos para o assunto final aqui, tá bom? Saiu ontem isso, gente. Está todo mundo perguntando. Cássia, e aí, Cássia? Palmeiras vai contratar esse jogador? O que o Palmeiras está fazendo, Cássia? Bom, gente, eu estava procurando informações para vocês aí até ontem à noite, né? Porque ontem eu também acabei não gravando. E aí eu estava procurando informações para vocês. E o pessoal comentando comigo. Aí virou uma loucura as redes sociais. E aí começou a subir hashtag lá no Twitter. Marrone não, marrone não, que é o do Vasco. Por quê? Porque o Palmeiras sondou esse jogador, tá bom? Eu vou explicar para vocês aqui o que está acontecendo. Bom, que o Palmeiras está atrás de um ponta. Isso daí não se esconde de ninguém, né? Tentou a negociação com o Rony, não deu certo. Mas o Palmeiras está mesmo em busca ali de alguém para ajudar o Dudu. Alguém que chegue, que chegue para ser titular. Gente, uma Rony chegaria para ser titular? Só me respondam isso de começo. Não, né? Provavelmente não. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo com essa negociação. O Palmeiras queria o Marrone com a troca. O Palmeiras queria o Marrone, mas o Palmeiras não queria pagar nada por isso. O Palmeiras queria usar alguns jogadores aqui que não vão ser utilizados na temporada de 2020. E fazer uma troca por esse jogador, o Marrone. Tá? Mas o Vasco não quis, porque o negócio com o Vasco não interessaria se o Palmeiras não desse algum financeiro aí. Até porque a situação do Vasco financeira não é boa. Então, o Vasco queria um dinheiro. E aí, foi aí que a negociação se esfriou. Então, provavelmente isso não ocorra. A não ser que o Vasco fale assim, não, beleza. Então, pode vir jogadores aí. Vamos fazer uma troca. A não ser que isso ocorra. O Palmeiras não vai desemboçar dinheiro por esse jogador. Até porque ele é um jogador caro, tá bom? Caro. Inclusive, o Atlético tava na briga. O Atlético Paranaense tava na briga por esse jogador. O Atlético tinha oferecido, acho que, algum... Eu não lembro o valor agora, mas por 50% do jogador. Quando o Rony ainda estava negociando aí com o Palmeiras e com o Corinthians. Então, o Atlético queria o Marrone pra substituir o Rony. Substituir? Nunca, né? Mas tentar aí suplir se o Rony saísse e viesse pro Palmeiras ou fosse para o Corinthians. Mas aí, como o Rony renovou com o Atlético, o Atlético saiu da briga e o Palmeiras ainda tava em conversa com o Vasco. Eu acho muito difícil isso se concretizar, tá? Não acho que o Palmeiras deveria contratar esse jogador. E por que, Cátia, o Palmeiras não deveria contratar esse jogador? Porque, gente, de aposta, nós temos aqui o Ezra, nós temos o Verão, nós temos o Angulo. Nós temos já jogadores aqui que podem vingar ainda no Palmeiras. Ele é titular com o Abel lá no Vasco, é? Ah, ele foi destaque agora no finalzinho do Campeonato Brasileiro, tal, tal. Mas, gente, é um jogador que tem, acho que, 54 jogos e 9 gols. Resolveria os problemas do Palmeiras? Não, gente, não resolveria em nada. O Palmeiras precisa de um ponta, talvez, alguém que chegue ali pra ser titular, com uma bagagem? Talvez precise, sim, já falei aqui, né? Mas então que o Palmeiras vá atrás de um ponta, alguém pra ser titular, que já vem com uma bagagem. E não o amiguinho do Vasco, nada contra ele. Talvez pode ser um ótimo jogador pra compor elenco, tá bom? Mas pra chegar aqui e resolver totalmente os problemas do Palmeiras, não. Inclusive, tem o Keno aí. O Palmeiras também sondou o Keno. Então, inclusive, por isso que ele está aqui na capa. Mas, pelo que tudo indica, Keno ficará lá nos Emirados Árabes, tá bom? O Keno não vai voltar. Mas o Palmeiras tentou. O Palmeiras conversou com o staff do jogador, mas não resolveu nada. E aí, nós sonhamos com o Keno, né? E talvez acordaremos aí com o Marrone. Enfim, o Palmeiras está insistindo no Rone, né? Marrone, Rone. Se tirar o Mar ali, fica o Rone, né? Palmeiras quer alguém com o nome Rone, meu Deus. Brincadeiras à parte, gente. Então, era pro Keno ver, né? O Keno. Porque o Keno foi sondado, mas, pelo que tudo indica, nada se concretizou ainda. Lógico que o Keno eu queria de volta pra ontem. Acredito que vocês também, né? Então, gente, essa era a informação. Não esqueci de falar nada aqui. Não. Não esqueci de falar nada. E, basicamente, era isso. Queria atualizar vocês mesmo. Mas, provavelmente, essa proposta não vai pra frente. Eu queria trazer, porque tá todo mundo falando. E agora? Será que vem? Será que não vem? Meu Deus. Nossa, o que que tá acontecendo? Eu falei, deixa eu atualizar o pessoal que me assiste aqui. Até porque ontem, como eu disse, não gravei. Então, eu precisava trazer essas atualizações pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixem a opinião de vocês sobre esse jogador. Vocês traem o Marrone, gente. Deixem a opinião de vocês aqui sobre o que eu falei aí do jogo, tá? Sobre a escalação. Deixem o placar do jogo também. E, assim que acabar o jogo, corram aqui pro canal que a Cássia fará um pós-jogo. Beleza? Então, esse era o vídeo de hoje. Obrigada por assistir aí. Quem me deixou o like, já deixa. E até o próximo vídeo, gente. Até mais tarde. Até a noite. Avante, palestra.